Fala galera, sou o Ginko Tassiano, essa é a Zona P, review do capítulo 296 do Nanatsu Motazai. Está cada vez mais acalorado essa batalha final. Não sei o que vocês estão achando dessa batalha final, mas em breve vou fazer um vídeo especificamente trabalhando ela e mostrando as diferentes perspectivas que os fãs estão tirando dessa batalha final e justificando elas. Se você não leu o capítulo 296 que está show, link na descrição da Comic Space. Vale muito a pena esperar pela tradução da Comic Space, porque muito local que traduz muito rápido a galera que... A galera vai ver em coreano um mangá de tanta tara. Imagine tradução, a primeira que sair a galera vai ler, mas muitas vezes tem muitos egos e acaba passando um elemento ilusório para o fã que vai se rebatendo e se proliferando na fandom e isso não é bom. Aseguro que a tradução, o diálogo está maravilhoso da Comic Space, link aí na descrição. Não vamos perder tempo galera, vamos falar do capítulo 296. Pardiu, review. A propósito galera, antes de eu começar aqui, vai deixando o seu like para ajudar aqui o canal se virar muitos outros vídeos de nanas no Taizai, principalmente agora nessa reta final ou seja, é um ano que eu vou trabalhar bastante isso e se inscreve se você não é inscrito ainda para que você não perca as notificações quando chegar alguma coisa nova e tal é se inscrevendo e marcando o sininho. Esse é o bizu. Começo do capítulo, é o demônio primordial gritando Chegou a hora do nascimento de um novo rei demônio! Os últimos decretos entram no casulo de Meliodas Scandor diz lá que é o pior cenário possível só que Melen diz Ainda não é hora de desistir! Invoca lá uma magia, um relogião temporal fica recitando uns hitos estranhos esse relogião vai em direção ao casulo nesse momento eu acho que é grito do demônio primordial não pode ser! Essa mulher, esse feitiço é o cronocoffing o caixão do tempo ou o caixão de cronos ela pretende parar o tempo do casulo e isso somado ao infinito da Melen é uma coisa bastante perigosa porque se ela bota o relógio lá você não vai chocar vai ficar parada aí não vai chocar! Eternamente por causa do infinito na verdade essa temática de tempo de manuseio de tempo não é tirada do boga porque ela já usa isso para manter essa forma e manter aparentemente fixou o seu tempo para não envelhecer acredito que tempo é uma palavra chave que vai estar bem nítida no Gaiden da Melen quando sair e eu estou fermentando uma teoria aqui sobre Zeldris e o demônio primordial diz não vamos deixar! Pulam na Melen para atacar para acabar com o feitiço só que são bloqueados por King e Escanor King bloqueando lá o Zeldris a longa distância e o Escanor bloqueando na força física o demônio primordial Melen diz King Escanor ganha em tempo para mim nisso mudamos o núcleo está o Uriudoshel observando dizendo para que ganhar tempo não adianta ele fica lá bem fatalítico levantando vários elementos de que a batalha está perdida e ele diz ainda se o Meliodo sair do casulo sem a Suprema Divindade já está tudo acabado porque sem a Suprema Divindade não há como eles lidarem com o poder de um rei demônio e Hendrickson diz não diga isso Uriudoshel vocês há 3 mil anos atrás do clã da deusa encorajavam os humanos Uriudoshel lá na bed dele sim é verdade nós éramos idolatrados venerados pelos humanos e eles tinham fé em nós e assim eu me tornei pretencioso me tornei arrogante me tornei aquele que pensando em mim usava todos os outros e todas essas brechas todas essas pessoas como peões nesse momento Hendrickson se lembra do vários pecados que ele também usou pessoas como peões ele faticamente separou bastante que o Thunder da Maga lá no início tanto que ele tenta compensar agora mas ele não é tão diferente do Uriudoshel pelo menos não como ele agiu lá em Leones sabotando os 7 pecados capitais e tentando transformar tudo numa capitada geral nisso vem um diálogo bem construído entre o Hendrickson e o Uriudoshel eles ficam lá no Maior Love falando bastante e o Hendrickson fala que ainda admira o Uriudoshel principalmente depois do ataque de pânico ele viu o Uriudoshel como uma figura falha como os seres humanos como a si mesmo o Uriudoshel mostra nessa vulnerabilidade é uma figura falha como os outros humanos e isso fez o Hendrickson admirá-lo ainda mais e ainda diz me use como receptáculo isso não é um pedido de um obcecado que adora o clã das deusas isso é o pedido de um amigo e o Uriudoshel muito bem prepare-se vai lá esticando a mãozona Sukoyakanari ele cura o Hendrickson não entendi achei que ia usar o meu corpo tal ele cura o Hendrickson e diz ao Hendrickson que já teve um amigo assim também no campo de batalha que se sacrificou por uma pessoa que nem conhecia mostra lá a cena de um amigo do Uriudoshel e o Uriudoshel cria esse laço cria essa ligação com o Hendrickson não quer pegar o corpo dele não quer que ele se sacrifique não quer que ele morra então ele vai ajudar o pessoal na sua forma astral e ele ainda pede quando vai que o Hendrickson não morresse Hendrickson não morra viva voltamos lá a batalha está encerrada Scano está levando uma surra para o demônio primordial e acaba no Dutch Drive dá uma napada no Scano que ele decola desenfreadamente saindo do campo de batalha e põe põe metragem nisso enquanto ele é decolado com esse golpe nesse momento o Rita quebra como o Rita quebrou sua transformação foi desfeita já que está de noite e lá noite forçada mas está e essa transformação estava mantendo graças a energia que o Rita guardava quebrou lá o Rita se destransformou foi encolhendo voltou a ser aquele Scano forma noturna só que todo chumbado ele só diz meh eu achei quando eu estava lendo eu não jurava que ele ia dizer merda merda mas ele disse merda merda e lá por lá Merlin escanou e a brecha está feita o demônio primordial vai acertar o golpe mortal quando é bloqueado e ele é bloqueado pelo Rio do Shell forma astral cheio de bolinhas de arco lá bloqueando ele ande logo e termine o encanto mulher voltamos a Scano que agora ele está com aquele baixo astral aquelas lamentações dessa sua forma humilde sabia que um homem como eu não podia proteger alguém eu eu não ligo se tiver que sacrificar esse poder ou sacrificar a minha vida eu só quero que alguém por favor proteja a Merlin e o capitão alguém por favor salve-os e vem aquelas penas daí alguém segura o escanou para ele não cair alguém está voando com o escanou e lá vem a página final com essa pessoa falando escanou em pensar que eu iria lhe reencontrar logo com você nesse estado deve ser a orientação do sol mael segurando o escanou todo todo lascado lá e esse raio de esperança esse herói aparentemente que o escanou clamou é o mael ele não liga de ser o bonzão são reflexos da sua forma fortuna galera escanou é um baita de um personagem tem uma ótima construção já disse aqui em vídeo que é meu personagem preferido povo fica com essa guerrinha besta e idiota na internet para menosprezar ele porque bateu no meliodas para mostrar que meliodas é pirocudo então tem que tentar rebaixar o personagem do escanou coisa que eu não entendo coisa que é muito viajado porque o escanou tem uma construção de personagem na verdade os pecados tem em particular suas nuances trabalhadas mas o escanou ele é o perfeito choque de contraste entre sua forma verdadeira e sua forma com o poder isso é muito bom de ver esse choque é muito prazeroso e agora o mael está na frente dele terminou aí próximo capítulo é a salvação do sol se há salvação do sol então vem coisa aí nesse contexto galera escanou clamando por um herói para salvar para alguém salvá-lo nenhum contexto em que ele disse não liga de sacrificar o poder dele significa que sim é provável que nesse próximo capítulo o mael extraia a graça do escanou e fique super mega lover power e vai ter muito sem noção tentando memar escrachar o escanou na internet por causa disso mas essa foi a beleza da coisa o escanou clamou para alguém resolver essa situação e ele não pensa duas vezes em sacrificar esse poder aí tão aclamado e seguindo a minha lógica galera mesmo que mael retire o sol do escanou vai lá fazer as canchas ele ainda não sai do jogo porque eu falei aqui procura no meu vídeo que eu falo sobre o escanou acho que foi no zona responde aproveitem e deixem uma pergunta lá eu acredito que a cena onde drifos obtém o full size de fraldinho por fraldinho abrigar o corpo dele nos foi mostrada não em vão foi mostrada para nos preparar para uma cena assim escanou perde a graça vai para mael e os requisitos da graça ficam dentro de escanou e ajudam o escanou a despertar o seu próprio poder já imaginou o escanou com o próprio uma própria tipagem do taio será show eu acredito que é exatamente isso que vai acontecer pode anotar aí eu torço muito para isso galera esse foi o review deixa seu like para ajudar o canal compartilha esse vídeo nas plataformas da nasa taizai onde você lê o mangá onde você conversa com seus amigos nos grupos de anime para ajudar muito o canal eu vou trazer elementos da nasa taizai muito inovadores aqui para o canal eu prometo já está saindo a primeira carrada de vídeos sobre vários tipos de animes e mangás que vai ter informação bacana para vocês e vamos aí nos comentários debater conversar bater um papo de fã beleza? não esqueça o like um abraço a todos vocês e valeu!